O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que o PSDB não está mais na base aliada do governo. A declaração do ministro ocorre antes do desembarque oficial. No próximo sábado, o governador Geraldo Alckmin, futuro presidente do PSDB, se reunirá com o Michel Temer para tratar sobre o caso. E deverá confirmar o desembarque, posição defendida por Alckmin desde maio do ano passado e por outros tucanos, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas o encontro do próximo sábado servirá também para outros fins. Temer fará um apelo para que o PSDB apoie de fato as reformas. A legenda não fechou questão pela Previdência, fez uma recomendação forte apenas. E esse será mais um esforço do presidente na tentativa de botar a reforma ainda neste ano. Vera, o Alckmin já se manifestou e se diz favorável às reformas. E com ele agora à frente do PSDB, a legenda fecha ou não questão pela Previdência. Está difícil, Aros. No mesmo dia em que ficou decidido esse encontro entre o Temer e o governador Geraldo Alckmin, que foi ontem, que foi marcado, você viu o líder do PSDB, Ricardo Trípoli, fazendo declarações por mais concessões, além das que já vão ser feitas no texto do relator Arthur Maia, no texto da Previdência. Ele quer que seja excluído isso, aquilo, aquilo outro. Então, uma economia prevista de 60% da original, com a reforma original, já cairia para menos da metade, tornando a reforma quase uma coisa ineficaz. Então, ontem o Palácio estava reclamando muito dessa postura do Trípoli e hoje o mercado reagiu a isso, caindo em queda. O mercado achando que, sem o PSDB garantindo o seu apoio, a reforma da Previdência naufragará. Apesar desse esforço concentrado que a gente já discutiu aqui ontem e do qual eu tratei na coluna de hoje também, do Palácio, do Meirelles, do Rodrigo Maia, para votar. Eles acham que dá para votar, que melhorou o ambiente, principalmente nos partidos do chamado Centrão, com a nomeação do Alexandre Baldi para as cidades, com outras sinalizações do governo, com a propaganda do governo que reposicionou um pouco do que se trata a reforma, com a retirada dos mais pobres ali, que deve vir no texto do Baldi. Com tudo isso, eles achavam que havia um ambiente para votar e para aprovar com os 308 votos necessários na Câmara. Mas, se o PSDB, de novo, subir ao muro e lá permanecer, aí a coisa complica. Sem os 48 votos do PSDB, é muito difícil você garantir que os outros votem, porque aí é uma sinalização, né? O partido pai do discurso reformista no Brasil não está apoiando a reforma. Então, de novo, você complica politicamente e complica numericamente também. Então, eu falei na coluna hoje que esse é o teste inicial do Alckmin. Antes mesmo de assumir o comando do partido, ele precisa entregar essa garantia de que o PSDB vai aprovar a reforma da Previdência, em benefício até de um eventual governo seu. Caso ele seja eleito, ele precisa dessa aprovação. Tem uma emenda constitucional aprovada no ano passado que estabelece um teto de gastos. Esse teto de gastos com a despesa crescente da Previdência, na verdade, é um teto muito baixo. É um teto no qual hoje não cabem as despesas do governo. Então, o PSDB, de novo, está titubeando, não está sendo firme numa coisa e o Alckmin corre o risco de ficar desmoralizado. Porque se ele assume para entregar um partido unificado e continua a mesma lambança, que ponto de partida é esse para uma campanha presidencial? Que autoridade você demonstra nessa situação? É bem complexa a situação, de novo, para avaliar do PSDB. E aí, Madureira, tucanos em cima do muro ou descerão do muro? A minha preocupação, Osaros, é justamente com a reforma da Previdência em si. Eu estava acompanhando agora a declaração de vários dos membros do Centrão e cada um querendo, se gabando de ter, digamos assim, diminuído a potência, a força, a extensão, a eficácia da reforma da Previdência. Cada um tratando, querendo deixar bem claro para o seu eleitorado, para o seu naco do nosso corporativismo, que faz tão mal ao país, dizendo que deixou essa ou aquele segmento, aquela ou essa categoria, fora da reforma da Previdência. É como se a reforma da Previdência fosse contra todas as pessoas. Quando é o contrário, você tem que fazer a reforma, não é nem contra nem a favor, é uma necessidade absoluta. É preciso que não haja, inclusive, nenhum tipo de exceção. Infelizmente, foi ao ponto que chegamos. Aí você vê, o PSDB já me desembarca na undécima hora desse governo Temer aí, já aos 48 do segundo tempo, como diria o Andreasa, no último trem para Paris. Se é que ele não pegou atrasado. E ainda, você vai apoiar essa reforma aí, essa tibieza, essa reforma da Previdência, tipo da Etiópia, sem sustância nenhuma, sem substância, cara, eu acho que isso continua na melancolia, continua melancólica a atuação do PSDB, e pior ainda, a situação do Brasil, que me preocupa muito mais. E você, Andreasa? Xará, você perguntou para o Madu, se o PSDB havia descido do muro. E eu vou te responder, o PSDB não desceu. Eles não desceram, eles estão lá em cima, no mesmo lugar. O problema, é que o muro afunda. O terreno cedeu, e o muro afunda. A quantidade, de erros políticos cometidos pelo PSDB, nesse espaço recente, digamos, desde maio, desde que surgiu a denúncia contra o Michel Temer, a gravação do Joesley Batista, o PSDB acumula sucessivos erros. Naquela ocasião, durante algum tempo, e aí falando especificamente sobre o desembarque do governo, havia, como disse Madureira, o trem estava passando. Havia vagões, vários, houve várias oportunidades, para que o PSDB desembarcasse, e mantivesse condições, de fazer um discurso, político-eleitoral. Só que agora, Madu, o trem já passou, já passou, de modo que o desembarque do PSDB, se dá a pé. Para onde quer que vá, fará esse percurso a pé, por péssima leitura de ordem política. Então, o que o Eliseu Padilha fez hoje, outra coisa não foi do que dizer isso. Nunca vi um partido anunciar, que deixará, e fez isso várias vezes, né? Deixarei o governo no dia 9, no dia da convenção. Bom, se você vai deixar ali, você já deixou. Se você anuncia que vai deixar ali, você já deixou. Padilha se antecipa politicamente, inclusive para ter a palavra, nós é que não queremos mais vocês. De qualquer maneira, o PSDB fica a pé, sem discurso, porque não pode ser oposição. O PSDB não pode ser oposição ao governo Temer. Compôs o governo até aqui, a oposição está ocupada. Ou seja, o destino do PSDB é o limbo. Quando a única opção correta, por falta de opção, era ficar no governo e apostar no governo, por pior que seja. Apostando, e eu já falei que eu acredito nisso, tenho conversado com pessoas que dizem isso, eu sei que o Madu não acredita, ano que vem o brasileiro vai sentir no bolso, de maneira palpável, os bons números da economia. Aí, me permitam estender mais um pouquinho para falar sobre a reforma da Previdência exclusivamente. a bandeira do PSDB sempre foi essa reforma. A reforma integral como apresentada, 100%, como disse a Vera. Essa é a bandeira do PSDB, eles renunciam à sua bandeira histórica, negam a sua condição medíocre, inclusive, de reformistas. Olha, a Vera falou, a proposta inicial do governo equivaleria a uma economia de 800 bilhões em 10 anos. Portanto, algo como 80 bilhões por ano. A proposta atual reduziu isso aos 60%, algo como 500 bilhões. São 50 bilhões de economia por ano. É 1% do PIB brasileiro. É extraordinário isso, é importante e necessário. E o PSDB ainda quer mudar, diminuir, tornar menos eficaz essa proposta já mexida. Não dá para entender. Eu confesso a vocês que faz tempo que eu não vejo um conjunto tão assustador de erros políticos. E o Geraldo Alckmin diz, a Vera tem razão, o desafio dele é unir, é conseguir tirar com o PSDB saindo do governo, fazer um discurso individual, político-eleitoral de representante do governo, defensor das reformas. Mas tudo indica, tudo indica que o PMDB, e aí bagunça a casa, diminui as chances do Alckmin, tudo indica que fosse hoje o PMDB teria um candidato. Pois é, porque eles iriam tratar disso no sábado também. Ontem o Palácio dizia, se o Alckmin conseguir entregar esses votos, você cria um ambiente para, pelo menos, se falar, vai, numa pior das hipóteses, em uma aliança de segundo turno. Você já assegura que qualquer um dos candidatos que esteja no segundo turno terá o apoio do outro. O Padilha falou algo que eu ouvi também bastante dos palacianos com os quais eu conversei. Essa história de Temer candidato era um balão de ensaio lançado pelo Moreira Franco na semana passada, que é o único entusiasta lá dentro desta ideia, nem o próprio Temer era entusiasta. E aí, o que os auxiliares do presidente me diziam? Volta imediatamente, assim que ele for candidato, volta a Joesley, volta o áudio, voltam as gravações, volta todo esse desgaste, não tem como ele ser candidato com esse índice de popularidade. Então, eles estão bastante realistas em relação a isso. O Padilha deixou claro ali que eles são realistas em relação a isso, mas eles não estão, não esconda que estão em busca de alguém para dizer, olha, esse governo pegou o dilmismo em seu esplendor com a economia lá no chão e conseguiu transformar em algo com alguma racionalidade, com concessões, liberou o FGTS, fez ali a proposta de teto dos gastos para dar alguma lógica aos gastos federais para que não haja mais pedaladas, conseguiu levar o emprego lentamente, enfim, encadear um discurso para que no fim as pessoas pensem, ah, talvez o governo Temer não tenha sido um desastre completo. A ideia deles não é redimir o Temer imediatamente, não é que passem a achar que ele é maravilhoso, porque isso é impossível diante de um presidente que tem um recorde de impopularidade, mas é fazer alguma narrativa não vergonhosa para o governo. Se o PSDB não for este partido a fazer isso, nem ao menos a defender a mesma plataforma que seja um outro candidato e eles se aliem ali num segundo turno. Mas dependendo da alambança que os tucanos fizerem, talvez nem isso. Ontem também outro tucano, e aí para dar um nome para o André Asa que vive em busca dos cabeças pretas, Daniel Coelho de Pernambuco, que é um dos líderes desta facção dos cabeças pretas, um dos mais louquazes, um dos mais ativos, é uma espécie de Randolfe Rodrigues. Tem quantos anos? Ele não é tão novinho assim não, mas é jovem perto dos outros tucanos. Está na casa dos 30. Ele é uma espécie de Randolfe Rodrigues. Ah, ele não é jovem, Viera. A Viera está exigente. Você viu só? É, pô, fala sério. Eu estou diante do Carlos Ares aqui. Ele baixou a média de idade. Pô, agora o Pedreasa, e eu agora o Pedreasa, então... Desculpa aí, está dupla, desculpa aí. Mas ele foi para o Twitter ontem, 28 de novembro de 2017, para dizer, olha, eu quero que me provem que existe déficit da Previdência, quero que me provem que esse rombo... Esse é o discurso, sabe de quem? É o discurso do PT. É um tucano no Nordeste, onde o PSDB já é uma miséria, já tem super dificuldades fazendo o discurso, levando água para o moinho do PT. Então, a missão do Geraldo Alckmin é bastante em glória. Deixa eu...